Galerinha, mais um vídeo pro canal, rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte galera, vamos assar castanha, bora que bora Ó galerinha, castanha já tá aqui família, né? Ó família, ó, bora que bora, me acompanha galerinha, vamos que vamos Ó família, já acendi o fogo galera, olha aí ó Ó o fogo aí, bora que bora, vamos que vamos, Chico, enquanto vai estar lá, chama Bora galerinha, ó rapaziada, agora vamos assar castanha família, bora que bora, ó galera, ó Ó aí família, ó galera, bora que bora família Caçar mais pó aqui família É rapidinho galera, rapidinho aqui, rapidinho no instante ela pega fogo Rapidinho ela pega fogo família Bora que bora galera Assando castanha galera Rapaziada, mete o dedo no like aí, ativa o sininho das notificações Você que não é inscrito, já se inscreva no canal E é isso aí, tamo junto misturado e bora que bora família Vamos assar castanha aqui galera Bora que bora, daqui a pouco você vai ver, é rapidinho galera, é rapidinho Ela pega fogo, rapidinho Bora que bora Dá uma mexidinha aqui galera Ó a família Ó a família Aqui galera, aqui é igual gasolina Ela vai esquentar um pouquinho, vocês vão ver aí O fogo aí Aqui nós fazia assim ó Pega uma brasa aqui ó Então já tá começando a esquentar Agora não, aqui ainda não se sentou ainda também A gente pega uma brasa E joga em cima rapidinho Pra você ver o fogo Bora que bora Chama Galera Mandar um salve aí rapaziada Pra todos vocês que é inscrito no canal Todos mesmo rapaziada Desde o primeiro Até a último número de inscrição aí do canal Bora que bora família Bora que bora Vamos que vamos Vamos pra frente aí galera Vamos que vamos Chama Ó a família Tá já Vai já pegar fogo rapaziada Vai já Tá Fumação já Que é ligeiro Ó aí rapaziada Bota uma brasa em cima aí ó Ó rapaziada Chama Chama Bora que bora Bora que bora Bora que bora rapaziada Aê família Bora que bora galera Agora pegou fogo Agora pegou fogo Oxê Olha aí rapaziada Olha aí galerinha Olha a família Bora que bora Quem é rapaziada Que curte aí Já sou castanha Comenta aí nos comentários aí Quem já sou castanha Bora que bora Bora que bora Chama papai Chama papai Chama papai Ó galera Ó galera Vocês vão ver Vou tirar lá do fogo Aí depois vocês vão ver O que eu vou fazer Chama Vamos que bora Ó galera Como é que é bonito Vocês vão ver O que é bonito Como é que a gente faz Já passaram Ó Aô Aê família Aê Prontinho galera Assada Agora é só Quebrar Bora que bora Aê família Tá sozinho Aê família Agora é deixar Enfriar Pra poder a gente Quebrar a castanha É isso aí Bora que bora Muitos likes Pra nós aí galera E bora que bora Galera Fiquei suado Aê ó Bora que bora Chama Bora que bora Bora que bora Família Vamos quebrar a castanha Galera Agora Aê galera Aqui ó Vamos quebrar a castanha Já Já tem E é isso aí galera Mas olha o vídeo De hoje aí Depois a gente tá mostrando A castanha bem quebradinha Beleza Pro vídeo ficar muito bom É Bora que bora E é isso aí Fico muito feliz Muito obrigado Pra vocês E tá Assistindo aí E é isso aí Bora que bora Chama Rapaziada Não quebrou meu Como é que chama O suportinho né Aí a gente Depois mostra pra vocês Como é que ficou A castanha Beleza Então me chupijado Bora que bora Não sai daí Bora que bora Família Rapaziada Prontinho galera Olha A castanha Já tá toda quebradinha Só não pode comer Uma bala feita E é isso aí Bora que bora Chama E é isso aí Gratidão Pro vídeo misturado Chama E é isso aí